Boa noite companheiras e companheiros, eu sou um trabalhador aqui do Brasil, assim como vocês, sou da Secretaria de Negros, como trabalhador brasileiro queria dizer que nos envergonha a forma como o nosso governo trata vocês, que aqui no Brasil nós queremos ajudar e nos colocar a serviço da luta de vocês, em primeiro lugar dizendo que o nosso governo tem que retirar imediatamente todas as drogas brasileiras e da ONU do Haiti, e que aqui no Brasil, os companheiros haitianos são nossos irmãos de classe e de raça, e que nós aprendemos muito, de uma revolução que vocês fizeram, que foi a primeira revolução negra do mundo, e que a primeira revolução não há na Rondas e na Sousa... A gente, a nossa é um grande exemplo...